Embora ainda tenha muitas correções, melhorias que a gente vai fazer no nosso projeto aqui, principalmente apenas a ponta do que a gente está fazendo, a ponta do iceberg, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a opção onde vamos ver os detalhes de um suporte. Por exemplo, quando eu clicar aqui no suporte, cliquei nesse suporte, cliquei aqui por exemplo, eu quero ver todos os detalhes dele aqui, às vezes minha descrição, inclusive vai ser, eu vou dar uma cortada nela se tiver muitos caracteres, é importante para essa listagem ficar bem uniformizada. Então, quando eu clicar aqui em ver detalhes, aí eu vou ver todos os detalhes desse suporte e todas as interações dele, todas as respostas desse suporte. Beleza, então essa é a nossa dinâmica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, criar a nossa rota, eu particularmente gosto sempre de criar a rota primeiro, essa é a nossa rota, do tipo get, essa rota aqui, vai ser do tipo supports, ou seja, o real supports, e eu vou receber um parâmetro dinâmico. Como eu recebo um parâmetro dinâmico, faço assim. No caso, vou receber o ID desse suporte. Poderia ser qualquer valor único. Então, estou só indicando que o nome desse parâmetro é ID. Beleza? Vou mandar isso lá para o nosso controller, para o método show. Qual que vai ser o nome? Padrão, o nome do recurso, supports, ponto, show. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Está feito. Aqui a gente tem um pequeno probleminha em relação à organização das rotas, e eu já vou mostrar o porquê para entender essa dinâmica. Mas antes disso, vamos lá no nosso suporte, vamos criar o nosso método show. Control aqui. Vamos criar o nosso método show, vou criar ele aqui depois do index. Public function show. Eu vou receber o nosso ID como string. Vou trabalhar com tipagem. Podia até falar com string ou inteiro. Embora ele já está aqui para mim do tipo string, não tem problema não. E aqui, nós temos o ID do suporte que eu vou manipular. Por enquanto, eu vou simplesmente um DD. No ID. Só para a gente ver isso daqui. Beleza? Nosso controle está parcialmente pronto. Aqui, obviamente, vai exibir a view, vai ter todos os detalhes do suporte. A gente tem que aparecer o suporte depois do banco, e suporte em específico. Legal, então é isso. Então, agora, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos entender essa dinâmica dessas rotas. Vou vir aqui agora, vou vir e tentar ver o suporte 2. Este daqui, se eu não me engano. O suporte 1, 2 e 3. Eu venho aqui 2. Mostrou 2. Deu certo. Eu venho aqui agora e coloco para cadastrar. Vou tentar cadastrar. Tenho que cadastrar dúvida. Veja que caiu no nosso show. Por quê? Como a gente deixou o nosso parâmetro dinâmico, ele considera tudo que está dentro dessa URL aqui, suportes barra algum parâmetro dinâmico, que é o id, ele entende que vai cair aqui. Ou seja, cair aqui nessa URL. O que a gente faz para quando vier colocar create, ele não entender que create é o parâmetro dinâmico que a gente está passando aqui. Basta simplesmente colocar essa URL de create antes da nossa de show. Esse erro, não erro, mas esse detalhe acontece porque essa rota é do tipo get, essa é do tipo get, e quando eu coloco create, ele entende que o create é o id. Já que esse cara aqui, ele é dinâmico. Ele é dinâmico de acordo com o que a gente coloca. Então, feito isso, se eu coloco agora create, atualiza aqui, está aqui o nosso formulário de cadastro. Maravilha. E se eu vier aqui agora para ver um id específico? Não quero ver o 2? Perfeito. Maravilha. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vou recuperar o suporte pelo id. Existem N formas de fazer isso. Posso pegar aqui o nosso model support. Tem o método client, que recupera um item pelo id. Vamos passar o id aqui. Ele já me devolve isso. O nosso suporte. Vamos lá escrever uma varã chamada support. Support. E vou dar um dd nessa variável. Só para a gente ver se realmente recuperou o suporte. Aí, recuperou bonitinho. O suporte de id 2. E se eu passo, por exemplo, um id que não existe? Passo aqui um 12. Deu um nu. Dependendo do que eu estivesse fazendo aqui, se eu tivesse feito um suporte subject para ver um assunto, eu teria um erro aqui. Veja que vai estourar um erro. Um erro. Nossa propriedade não existe, porque o valor desse cara aqui é nu. Beleza, a gente tem um erro na mão. Como que eu posso resolver isso? Posso simplesmente verificar se essa variável é nu. Aí, se o valor for nu, assim, ó. Se... Se não encontrar esse valor, ou seja, o valor dessa variável for nu, eu faço um return. E direct. Back. Ou seja, vou mandar o usuário de volta de onde ele veio. Ou simplesmente um redirect. Simplesmente um back. Ele pega a última URL que acessou e redireciona de volta. Nosso atalho aqui, ó. Mandou lá para o home. Vou voltar aqui o nosso suportes. 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 Vou vir aqui no... Dois. No doze. Veja que fez um redirect back. Se eu passo um dois, ele vem aqui certinho. E mostraria o assunto para mim. Beleza? Está resolvido. Eu posso encontrar o suporte dessa forma, utilizando o metafind. Vou só aumentar aqui as possibilidades. Posso recuperar também utilizando o metware. O metware me permite especificar qual coluna eu vou filtrar, porque quando eu utilizo o find, ele vai na coluna id, na primary key. Aqui eu poderia falar assim, ó. Quero filtrar pela coluna id, pelo e-mail, pelo nome, pelo assunto. O que faz? E aqui eu passaria o valor. Qual que seria o valor? Id. Entendeu? Eu verificaria onde o id, a coluna id, é igual ao valor de id. Dessa forma aqui, eu simplesmente fazer o error. E para recuperar o primeiro registro, eu passo um first. Ele traz para mim o primeiro registro. Se não existe, ele retorna null. Da mesma forma. Eu posso também, no error aqui, ó, em permit, adicionar o critério de comparação. Posso falar que é igual. Se eu passo, se eu não passo nada, ele entende que é igual, mas eu posso comparar também. Vou clicar isso aqui para mostrar. Isso aqui, ó. Onde eu passo o critério de comparação. No caso, eu falo que é igual. Onde o id é igual ao valor de id. Se eu quiser se colocar diferente, diferente, faz. E o first vai recuperar apenas o primeiro resultado, ou null. Beleza? Então, isso aqui garante que não vai ter erro. E agora, por último, eu retorno a nossa view. Onde estão nossas views? Está tudo padrão, está dentro de admin, admin barra supports barra show, que é o nome do método que a gente tem aqui. E para lá, eu vou passar o valor de support. Perfeito? Então, estou passando para lá o valor de support. Vamos clicar a nossa view. Dentro de resources, temos views, admin, suportes. Vamos clicar aqui o nosso show. E aí, dentro de h1, eu vou colocar values da dúvida. Vou passar aqui o id da dúvida. Passar o id da dúvida. E eu posso colocar todas as informações agora. Vou passar aqui dentro de um l. Um ali. Então, aqui eu vou colocar o valor de support. subject. 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 Vou colocar assunto. Vamos colocar o conteúdo. A descrição. No caso, é o body. E eu vou colocar também o status. Beleza? Agora, o que falta fazer? A gente já tem a listagem dos detalhes da nossa dúvida, do suporte. Agora falta adicionar aqui o link. Bem fácil de fazer isso. Vem aqui na nossa listagem. E aqui eu vou colocar um link. Garefe. E manda. Deixar um texto mais descritivo. Depois a gente pode colocar um ícone. E vai mandar lá para a nossa rota. Qual é o nome da rota? Route. supports.show E agora tem uma pequena mudança. Se eu fizer simplesmente assim, vai dar um erro. E eu vou mostrar o erro para a gente ir familiarizando. Olha, veja aqui. Está faltando um parâmetro na rota support.show. É o parâmetro id. Então, eu preciso passar o id dessa URL. Porque essas URLs, elas têm um id dinâmico. Se eu olhar nosso support.show, essa URL que a gente está utilizando, ela espera um parâmetro dinâmico. Então, eu preciso informar esse parâmetro quando eu utilizar essa rota. Então, vem aqui na nossa listagem e passa esse parâmetro. Pode simplesmente passar um array com um parâmetro. Caso fossem muitos, como é apenas um, passa com o id. O support. id. Só isso e nada mais. Eu venho aqui agora, veja aqui embaixo, ele está mostrando exatamente qual que é o id. Então, isso aqui é um, dois e três. Eu venho aqui, está aí. Detalhes da dúvida, três, assunto teste, status A e descrição teste. Então, veja que funcionou com sucesso. E agora aqui, nesse caso, obviamente, ainda não tem implementado, aí depois a gente pode colocar um formulário para interagir com esse suporte, para colocar uma resposta, para outros usuários interagindo. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente ainda vai fazer nessa aplicação. Mas veja que já está ganhando uma dinâmica bem legal, bem interessante. Embora visualmente ainda não está bonita, funcionalmente, já está bem legal. Já está bem dinâmica aqui. Isso aí. E bora para a nossa próxima aula.